Salve, salve galera! Beleza? Tigrão aqui. E hoje eu vou passar um treino muito legal pra você trabalhar o step, né? A trocada de base com chute, tá? É uma coisa simples, porém muito eficiente do jeito que eu gosto e do jeito que eu tento passar pra vocês e pra todos os meus alunos, seja no curso online ou presencialmente. A gente sabe que a trocada de base, ela não pode ser exagerada. Porque se eu exagero, o meu oponente vai perceber. Olha meu pé. Se eu pular alto pra bater, olha o tanto que eu perco de tempo. Olha como que eu tô cantando. O primeiro ponto que a gente precisa tocar é esse. Não exagerar no movimento. Ela sai tipo o Michael Jackson daqui. Sai bem curtinho. Bem curtinho. Ó. Já foi. Já foi, ó. De novo. Já fez. Troco. Chuto. E volto. Quanto menos o movimento eu colocar, melhor. Só coloco o movimento essencial pra jogar o golpe. Vou lá no meu lugar. Eu bato e volto exatamente pro mesmo lugar. Partindo desse princípio é que começa o treino. Eu vou dar um direto. Trocar. E aí eu já caí na outra base. Direto. Aí na outra base. Voltei. Se você ainda não tiver muito costume de chutar com as duas pernas, vai sair um pouco estranho, né? De repente também se você não sabe ficar na base de canhoto, vai sair um pouco estranho. Mas é muito importante fazer isso porque você acostuma a chutar com as duas pernas. Acostuma a fazer os dois steps, tanto nessa base, quanto nessa. É mais fácil. Ou seja, daqui ó, pra eu tirar uma finta, aqui pra eu tirar uma finta, é mais fácil. Então vai te ajudar nessa compreensão, tá? De tá ludibriando aí, de tá enganando o adversário. Tá? Então, ó lá. Qual é o treino? Bato direto. Alinhado, tá gente? Não vai bater o direto também de qualquer jeito. Não é um exercício pra você se matar e fazer rabo de... Ah, não. É um exercício pra você fazer cadenciado. Ó. Bati. Voltei. Bati. Voltei. Você vê que eu bato e não volto logo. Eu bato. E no que eu tô recolhendo minha mão, eu troco. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Pum. Eu bato. Pum. Na hora que eu tô recolhendo, eu já volto pro step. Bato. Na hora que eu tô recolhendo, eu já volto. Já volto. Pum. 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 Volto pra base. É claro. A partir do momento que você domina o exercício, você aumenta a velocidade. Então, uma coisa que você começa assim... Você acelera pra uma coisa assim. Beleza, galera? Então, eu espero que você aproveite esse treino. Eu espero que te ajude a aperfeiçoar tanto os teus steps, quanto a tua consciência corporal. De tá numa base de destro, mudar pra uma base de canhoto. E depois disso, tá utilizando fintas e tá lutando melhor e tá se tornando melhor. Aí tá evoluindo em teu Muay Thai. Beleza? Tamo junto. Fica com Deus. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram. Obrigado. E aí